Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Gustavo Ribeiro e hoje eu estou gravando esse vídeo para mostrar alguns livros que eu comprei recentemente por preços que estavam bem legais na Amazon e já tinha feito aqui alguns vídeos de unboxing de livros novos na estante, então eu quero rapidinho mostrar para vocês algumas coisas que estão chegando aqui hoje. Então, vamos lá, vamos ver os livros que chegaram então. Aqui estão alguns dos livros que vieram, o primeiro que eu queria mostrar para vocês e o porquê que eu readquiri, que eu já tenho ele na verdade, é Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung. Tinha essa outra versão aqui, mais antiguinha, que eu tenho também e já está bem esfacelada, abrindo aqui, perdendo folhas e esses dias me deu uma vontade de reler esse livro, então eu resolvi adquirir uma edição mais nova e edição aqui da Nova Fronteira. Eu queria ver também se vocês topam de a gente fazer uma leitura conjunta desse livro aqui, ao vivo, síncrona, pelo YouTube. Então, se você se interessar por participar, comenta aí, manifesta seu interesse, que eu estou pensando em fazer uma leitura síncrona desse livro, talvez a gente lê um ou dois capítulos por semana. Outro livro bacana que eu vi aqui, Jung e a Interpretação de Sonhos, do James Hall, Manual de Teoria e Prática. Então, acho que um livro sobre sonhos, principalmente se for um manualzinho pequeno, simples como esse, vocês podem ver que é bem fininho, acho que é sempre interessante para ter um manual rápido de consulta. O Jung tem muita coisa escrita sobre sonhos, porém, nem sempre é fácil de ler, então acho que um manualzinho simples assim acaba sendo interessante e tem em mãos. Outra autora que eu tenho muita curiosidade de ler, tanto que eu peguei dois livros dela dessa vez, é a Verena Kast. Então, esse livro aqui se chama Sísifo, Vida, Morte e Renascimento Através do Arquétipo da Repetição Infinita. Esse tema da repetição é um tema muito interessante, acho que é aquilo que lá na psicanálise a gente faz referência à pulsão de morte, né? A compulsão é repetição, então eu já estava com bastante interesse de adquirir alguns volumes também dessa coleçãozinha Biblioteca, Psicologia e Mito. Eu estou com outro livro também aqui que eu já tinha pego antes, que é dessa mesma coleção, né? Biblioteca, Psicologia e Mito, só que é do Hans de Aloschek, Semelis Eusiera, Um estudo sobre a mitologia arquetípica por trás dos triângulos amorosos. Então, é bem interessante esse livro, porque ele faz uma análise das triangulações amorosas através do mito envolvendo o Semelis Eusiera. Então, muito legal, são livros fininhos. Outro livro da Verena Kast que eu também adquiri, que eu achei bem bacana, é esse aqui, Jung e a Psicologia Profunda. Um guia de orientação prática. Então, vejam que eu estou pegando muito livro, assim, de Jungianos falando sobre Jung, né? Livros mais introdutórios, porque tem um bom tempo que eu estou sem contato, assim, com a Psicologia Profunda, né? Com a literatura mais Jungiana. Então, acho que até para conhecer manuais e poder indicar para outras pessoas também e recapitular conceitos, acho que está sendo um momento que eu estou com uma curiosidade legal, assim, de pegar esses manuaizinhos mais fininhos para ir retomando o ato. Tem mais um pacotinho aqui, vamos lá. Bom, gente, esse livro aqui é um que veio numa caixinha separada, que é o Caibalion, né? Tem gente que fala Caibalion, mas é um livro que traz, assim, os princípios herméticos, né? Os princípios dos ensinamentos herméticos, adivinhados, então, de Hermes Trimegistro, né? Esse livro foi escrito, se não me engano, em 1908, ele foi publicado em 1908 por um grupo de iniciados, parece que são três iniciados, que não se sabe muito bem quem são as especulações a respeito da identidade deles, né? Mas esses três iniciados, então, teriam sintetizado os ensinamentos herméticos com os princípios herméticos, né? Os princípios do hermetismo, então, e trazido isso aqui na forma do Caibalion. Eu acho que é um livro interessante pra quem tá retomando contato com a psicologia analítica, né? Com a psicologia junguiana. Links pra todos esses livros aqui, vou deixar pra vocês no campo dos comentários. Se vocês quiserem adquirir pelo link aqui do canal, vocês podem ajudar o canal sem pagar nada a mais por esses livros. E quem tiver interesse de fazer a leitura conjunta de memória, suas reflexões, sinalizem aí no campo dos comentários e vamos ver. Se a gente conseguir um grupo de interessados, a gente pode fazer. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, né? Clica aí nas notificações pra você receber os próximos vídeos. E compartilha com os colegas que gostam de psicanálise e psicologia analítica pra gente tentar fortalecer o canal. Pessoal, obrigado, um ótimo dia pra vocês e até o próximo vídeo.